Boa noite, pastor Matheus. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Graças a Deus. Bem, vocês como estão? Rapaz, nós estamos bem. Estamos bem, graças a Deus. Que bom lhe ver, que bom falarmos, não é? Tudo tranquilo por aí? Bem, graças a Deus. Bem. Correria, né, meu irmão? Correria, né? Mas tá tudo em paz. Mas nós vamos vencendo, vamos vencendo. Como é que tá, Amaro, os meninos? Bem, graças a Deus. Bem. As crianças estão bem. Benjamim, o Luíde. Graças a Deus estão bem. E os seus aí, como é que estão? Como é que tá? Estamos bem. Tela, Benjamim, Ana Clara. Turma tá ativa, meu irmão. Ligada aí no 220. Então aí tá todo mundo bem, graças a Deus. O Matheus, eu tava pensando aqui hoje, meu irmão. O pastor Matheus. Quantas vezes você já esteve aqui com a gente? Você tem ideia? Porque eu tô meio ruim de fazer cálculo assim. Você lembra? Se quatro, se três, se cinco. Acho que foram cinco vezes. Cinco vezes, né? Eu me recordei que eu conheci você, o seu ministério, na verdade, antes de eu vir pra Inglaterra, na época ainda do Orkut. E eu vi você expondo o texto de Jeremias, se não me engano, era Jeremias capítulo 18, alguma coisa lá sobre o vaso, sobre o olheiro e tal. E isso deve fazer, meu irmão, se foi antes de eu estar aqui, eu acho que eu ainda era solteiro. Eu imagino que eu tinha aí 17, 18 anos, estamos falando de pelo menos 14, 14 anos atrás. Pelo menos. Eu não me recordo se naquela altura eu lhe mandei algum texto no Orkut, eu não sei como é que foi. Depois de algum tempo eu vim pra cá e tal. E aí coincidiu que você tava vindo na Europa. Eu não me lembro onde você tava vindo atender exatamente. Mas foi Marseille, no sul da França. Foi. E aí deu certo, você vir e tal. E foi bacana. E desde então você tem estado aqui conosco. E mais do que a questão de atender igreja, etc. A gente, nesse período, construiu uma amizade muito bacana. Eu tenho muito carinho por você e pelo ministério. Deus te adorou. E eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento que Deus me deu ao longo desses anos. Deus tem lhe dado graça pra ministrar em vários ciclos do mundo cristão e evangélico no Brasil. Desde as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais, como é que eu diria, mais contemporâneas, se assim eu posso dizer. Deus tem me dado essa graça. Tem escrito materiais aí de altíssima qualidade. Aliás, talvez tenha alguém aqui que não teve a oportunidade de lhe conhecer. Da última vez que você veio a Bright Wall, hoje, chegou muita gente. Graças a Deus, tem muita gente se convertendo, entregando a vida pra Jesus. Mas o pastor Matheus, pra quem já tá aqui há mais tempo, já tem os seus DVDs que lançou ao longo desses anos, viajando aí, salvo engano, em mais de 20 países. Eu não sei se você tem um número mais concreto. Mas eu quero crer que... As filmagens foram em 15 países. Em 15 países, né? 15. Ásia, aqui na Europa, América do Norte, e aí vai. São documentários diversos e também literatura. O pastor Matheus tem um, hoje, atualmente, possivelmente é o livro da área de personagens bíblicos, talvez um dos mais recomendáveis ou mais recomendados do Brasil na atualidade, né? Que é o Personagens Bíblicos de Ásia, não é isso? É a enciclopédia. E a enciclopédia, ela tem sido, inclusive, indicada... Ela já foi prefaciada pelo saudoso Pastor Chede, mas grandes lideranças da igreja atualmente têm indicado ela e as pessoas podem adquirir aí através da internet e é uma bênção. Já tem ela em formato de e-book, Matheus, em alguma plataforma ou ainda não? Ainda não. Em e-book ainda não. Por enquanto, só em unidade física mesmo. Depois a gente tem que ver uma forma de quem aqui da Europa quiser adquirir, ver se tem um caminho mais fácil. Não sei se tem como enviar do Brasil, mas... Está tendo envio. Está tendo envio, né? Então, minha gente, se vocês, eventualmente, ainda não possuem esse material, só você entrar em contato pelo Instagram aí do Pastor Matheus, vai ter os dados, contato, etc. E ele vai te enviar em tempo oportuno. Mas, meu irmão, olha, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, bater nesse papo, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Legal demais tê-lo aqui. Obrigado pela sua disposição. Eu creio que vai ser muito bacana. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que te agradeço. Um prazer sempre estar contigo. Interagindo, conversando. Você, Estelinha, a família de amigos que nós amamos muito. É a nossa família aí. Você está, para quem não sabe, Matheus, você está em Cabo Frio, né? Que é a região... Cabo Frio. Dos lábios. Dos lábios. Região dos lábios do Rio de Janeiro. Você é natural aí de Cabo Frio, Matheus? Para a gente falar um pouco. Eu nasci no norte do estado, mas a vida inteira foi aqui na região. Desde que eu tenho recordação do início, foi aqui. Você serve... Qual que é a igreja que você tem servido atualmente aí como pastor auxiliar? Assembleia de Deus em Cabo Frio. Eu tenho interagido e servido muito também a igreja metodista daqui da nossa cidade. Perfeito. Mas com a raiz toda assembleiana. Viajando todo o Brasil, né? Você começou a pregar muito jovem também, né, Matheus? Você já tem quantos anos caminhando assim, pregando integralmente, eu diria? Eu comecei a pregar com 14 anos. Comecei a viajar com 18. Estou com 29. Então, tem 11 anos aí atendendo programações, convites. Um serviço menos fixo, né? Atendendo mais programações de igreja aos fins de semana. Maravilha. E tem um perfil de eventos que você atende mais hoje? Ou você ainda continua atendendo eventos, assim, em perfis diversos? Eu sei que você atende todo tipo de perfil, mas eu digo assim, há uma demanda em um determinado tipo de evento específico ou não? Nos últimos anos, a área do ensino tem sido mais trabalhada. Conferências, escolas bíblicas de obreiros, programações mais para a área do ensino. Mas eu procuro ser bem atlético nessa questão de programações a serem atendidas, mas nos últimos anos tem sido mais esse público, o público do ensino que eu tenho alcançado. Então, você acha que, considerando o nosso meio, o meio pentecostal, e considerando talvez os últimos, sei lá, 8, 10 anos, houve um aumento do interesse, e não que não houvesse antes, eu estou falando em questão de proporcionalidade, nessa questão do conhecimento bíblico, do aprofundamento das escrituras, você consegue perceber, até porque você tem esse conhecimento mais abrangente do Brasil em termos de norte, sul, sudeste, você dá essa impressão de um aumento do interesse pelo conhecimento bíblico mais aprofundado por uma gama maior de pessoas da igreja? Eu acho que sim, eu acho que a busca das pessoas nos últimos anos tem sido por um cristianismo mais racional. Uau! E as pessoas estão tendo cada vez mais carência de instrução. elas procuram entender não só o que a Bíblia disse, mas o que a Bíblia diz hoje, como que todas aquelas histórias, todos aqueles contextos ali podem se transformar em lições para o nosso dia a dia. Então, eu penso que quem caminhar para esse lado mais prático, mais, digamos que, pedagógico, de como trabalhar as verdades da Bíblia de uma forma muito prática para auxiliar aquela pessoa no casamento dela, na criação de filhos, em como ela administra as suas finanças, em como ela administra a sua vida emocional, eu penso que quanto mais nós inclinarmos para entendermos que as pessoas têm uma carência de instrução e de serem orientadas, eu penso que vai ser maior o êxito dentro desse cenário que nós estamos vivendo de uma busca por um cristianismo mais racional. Perfeito. Ou seja, existe uma necessidade de uma mensagem que haja mais no nível prático, no nível de vivência diária do indivíduo, do que aquela questão mais subjetiva, mais distante, de significados, etc. Ou seja, você precisa fazer uma aplicação mais prática para que a pessoa tenha uma assimilação melhor. Muito legal. Eu penso que, e os próximos anos eu acho que vai intensificar mais isso ainda. Vai ser uma das características das igrejas que forem relevantes nas suas cidades, vai ser essa sensibilidade a essa carência que as pessoas têm de entendimento. Eu estou lendo um livro do pastor, doutor Samuel Shand, e em um dado momento ele trata justamente sobre... Um pastor faz um relato, um livro, foge o nome do livro agora, é alguma coisa sobre a dor, é um best-seller do doutor Samuel Shand, e ele trata justamente isso, que depois de 20 anos pastoreando a igreja dele, ele começou a verificar que a igreja havia crescido, mas havia muita gente que vinha de outras igrejas, ou seja, havia pouco alcance de novos crentes, novos convertidos. E uma das primeiras coisas que ele começou a mexer e trabalhar foi justamente isso que você está falando agora, a mudança de linguagem, no sentido de que a igreja tivesse uma linguagem que atraísse as pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pelo evangelho, ou seja, tinha uma igreja crescente, uma igreja robusta, lá no livro fala sobre 1.600 pessoas, mas a maioria eram pessoas que já tinham background evangélico, ou seja, vinham de outras igrejas que acreditavam que o ensino ali da igreja era mais apropriado, mas não estavam tendo o alcance de novas vidas, de novas pessoas. Então eles tiveram que mudar toda essa questão de linguagem, as mensagens serem mais práticas, mais objetivas, as terminologias serem mais acessíveis, e isso fez com que, num primeiro momento, eles tiveram perca, porque tem aquele baque da transição, da quebra do Paraná, mas depois a igreja fluiu, gerando muitos frutos naquela localidade, acho que era uma igreja nos Estados Unidos. Então isso que você está falando desperta muito essa compreensão, que a linguagem, eu não sei se foi numa dessas lives que você fez com alguém, falando justamente sobre isso, que a gente não pode mudar a essência, mas a gente eventualmente precisa estar atento com a mudança da forma, né? Você não pode... Na verdade, essa frase é do Danilo Figueira, ele diz que a igreja tem que mudar a linguagem sem mudar a mensagem. Quando ela muda a linguagem, ela contextualiza, quando ela muda a mensagem, ela mundaniza. No fim de semana passada, eu fiz uma live com o Mark Anderson, e ele fez uma aplicação que eu achei fantástica. Ele estava com uma garrafa d'água perto. Imagina, por exemplo, que isso aqui fosse uma garrafa d'água. Não é uma garrafa d'água, mas imagina se fosse. E aí ele diz o seguinte, a água aqui dentro, ela não tem validade, só que a garrafa tem. Eu achei aquilo ali fantástico. Então, na verdade, o conteúdo sempre vai ser o mesmo, só que o modelo tem uma validade. Porque, na verdade, o modelo denominacional de estrutura, de liturgia, no conjunto geral, ele é fruto de uma tendência de um povo, de uma geração, de uma cultura. Eu penso que o grande desafio que nós estamos vivendo hoje como igreja, em muitos locais, é o desafio de construir uma cultura cristã, uma cultura cristã, que abranja várias coisas. Não só a função no templo, mas a vida dessa comunidade como um todo. Uma das frases que eu mais talvez tenha repetido nas lives nessa quarentena agora, é que esse período de praticamente quase três meses de templos fechados ensinou pra gente que igreja tem que ser mais do que um lugar que eu vou. Igreja tem que ser uma família que eu pertenço. Então, a construção dessa cultura da igreja, essa questão mais orgânica da igreja, eu acho que é algo que nós vamos ter que repensar muito depois dessa quarentena. Porque a água não tem validade, só que a garrafa tem. A mensagem é eterna, só que o modelo, a estrutura, tem que ser repensado de tempo em tempo pra que novas pessoas sejam alcançadas dentro da proposta daquela geração. E aí eu volto ao que o Danilo falou. Nós temos que mudar a linguagem sem mudar a mensagem. Se a gente muda a mensagem, a gente mundaniza. Mas se a gente muda a linguagem, a gente contextualiza. Eu penso que é essa diferença aqui que nós estamos vivendo. Olha o pastor Eliel. Olha o pastor Eliel fazendo coro aí com a sua expressão. Coisa boa. Acho que esse pastor que você mencionou é de Ribeirão Preto, não é isso? Ribeirão Preto. Ele é muito inteligente. Ele lançou um livro agora recentemente, Liderança Acima da Média. Uau. Ele fala um negócio... O livro é todo sobre José. Só que, na verdade, ele vai destacando lições da vida de José na bênção que Jacó ministra sobre ele. Então ele trabalha um perfil de liderança sobre José naquelas palavras que quando Jacó vai abençoando um por um, a identificação que ele tem de José, ele trata um perfil de liderança naquela fala. E aí uma das coisas que ele mencionou, que eu achei sensacional, é que Jacó olha para José e fala assim, você é um ramo frutífero. Um ramo frutífero. Ele trabalha a seguinte ideia. O ramo não é nem o início da árvore, nem o final. Ele é a continuidade. E aí ele aplica isso em José, porque José nunca foi o primeiro em segmento nenhum que ele participou. Em casa ele não era o primeiro, porque o primeiro era Jacó. Entre os irmãos não era o primeiro. O primeiro era Rubem. Na casa de Potifar não era o primeiro. O primeiro era Potifar. Na prisão ele não era o primeiro. O primeiro era o cancereiro. Quando foi governador ele não era o primeiro. O primeiro era o faraó. Então José conseguiu ter relevância sendo o segundo. E aí ele fala sobre essa desconstrução dessa ideia de que eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o protagonista, eu tenho que fazer, porque se não for só do meu jeito as coisas não funcionam. E aí ele trabalha a questão de como eu posso ser útil na estrutura que eu faço parte, na posição em que eu ocupo. A questão da produtividade independente da posição. Então o Danilo Figueira é de um entendimento riquíssimo e tem abençoado muito a nossa geração. E você sabe o que você está falando? Eu penso o seguinte, às vezes alguém pensa assim, eu falo com pastores aqui na Europa que têm a ideia de que para ser relevante tem que ser grande no que tange a proporção numérica. Poxa, eu tenho que ter uma igreja, sei lá, 800, 900, talvez vamos pensar aqui na Europa, 400, 500 pessoas além, que já seria uma grande igreja para o contexto da Europa, porque se eu não tiver uma igreja dessas proporções ou nessa proporção, eu não vou conseguir ser relevante. E isso que você está falando, de alguma forma, eu acho que dá para a gente pensar na perspectiva de que a nossa relevância, ela não deve estar condicionada a essa questão numérica. Poxa, você pode ser eventualmente líder de uma igreja menor, 100 pessoas, 150, 200, depende do contexto que você estiver inserido, e ser relevante naquela comunidade que você faz parte, fazer a diferença naquela comunidade que você faz parte, contribuir com aquela comunidade que você faz parte. Eu penso, você estava mencionando agora há pouco, que mais do que nunca a igreja vai precisar de quebrar esse paradigma do distanciamento e se atravessar a rua. Eu tenho uma linguagem mais pouca, tem que atravessar a rua, tocar nas pessoas, sentir a realidade das pessoas, interagir com as pessoas. Veja, a nossa igreja em Brighton, nós experimentamos um avanço muito pontual e muito significativo pouco mais de dois anos atrás, quando nós estabelecemos um centro comunitário. Aí a gente começou a interagir e começamos a ter uma vivência mais próxima com a realidade das pessoas, com a necessidade das pessoas, com aquilo que elas pensam. Porque como eu vou conseguir ter uma linguagem que alcance o indivíduo se eu nem sei o que ele pensa, se eu não sei a necessidade dele? Uma coisa é eu avaliar a distância. Ah, ele está pensando isso. Mas essa avaliação distante pode muito ser equivocada e parcializada, porque ela nunca vai ter a condição do todo. Mas quando eu me aproximo, eu consigo, ah, esse cara pensa desse jeito, essa comunidade pensa dessa forma. Então, para me influir em termos de igreja, para me influir em termos de compartilhar o evangelho, eu tenho que me posicionar dessa maneira. Então, acredito que a igreja, para ser relevante, ela não precisa necessariamente ser uma mega igreja. ela precisa conseguir entender que a proposta do evangelho, ela transcende a questão espiritual, assim, do atendimento do templo. A gente precisa atender a comunidade, independente se você é grande, ser relevante nas proporções que você pode ser. Porque você está falando de José, eu não sou o primeiro, eu não sou o mais, eu não sou o número um, mas seja o melhor nas condições que você tem. Eu acho que isso que é importante. E é interessante, meu amigo, antes de continuar aqui, nós tinha bolado outra assunto, mas nós vamos nessa linha aqui, viu? Porque o negócio... Porque lá nós deixa para outro dia. Vamos falar sobre isso, que eu acho que vai ser legal. Fica à vontade aí mesmo, fica à vontade. Eu lembrei de um detalhe, das sete igrejas que receberam as sete cartas da Ásia, a igreja que tinha um perfil mais saudável era menor em números de todas, que foi em Filadélfia. Olha que coisa interessante. As duas que eram mais, digamos que, atrativas era Éfeso, por causa de todo o histórico dela, havia sido fundado por Paulo, Timóteo foi pastor em Éfeso, João era membro da igreja de Éfeso, era uma igreja que havia vivido o esfriamento do amor. A igreja mais rica era a de Laodiceia. Só que o senhor está olhando para ela dizendo o seguinte, ó, vocês estão pobres, cegos e nus. Eu estou ponto a vomitar vocês da minha boca. Então, essa questão do sucesso segundo Deus para a igreja, os parâmetros não humanos, mas os parâmetros de Deus, é muito interessante. Você falou um detalhe aí sobre a questão desse aspecto mais comunitário da igreja. Eu não lembro de quem é a frase, não lembro, mas tem uma frase que é muito interessante que diz que a igreja não tem quatro paredes, mas tem duas pernas. Quando nós entendermos igreja mais como pessoas do que como instituição, eu penso que a gente vai estar mais próximo do que Cristo pensou acerca da igreja. Até porque a igreja instituição, ela só começa a existir a partir do século IV. Até o século IV não havia templos, na época da perseguição do Império Romano. As igrejas eram em casas. Então, como que a igreja conseguia manter-se viva em casa? A ponto de Paulo falar, o livro de Atos, por exemplo, falar que não havia um local naquele mundo, naquele contexto de mundo da época em que o evangelho ainda não tinha sido pregado. Como que era essa dinâmica relacional da igreja? Então, é um tempo de nós repensarmos. Você acha que em que momento, em que momento, a igreja de alguma forma perdeu essa essência daquilo que a gente observa da igreja primitiva, dessa igreja relacional, dessa igreja do Partido Pão, dessa igreja que compartilhava, que se solidarizava. Solidarizava. É porque, como a sua língua principal hoje é o inglês, tem palavras no português que somem mesmo. Obrigado, Daniel. Mas em que momento você acha que a igreja, de alguma forma, se desconectou com essa essência e, eventualmente, voltou-se mais para essa visão institucional, predial, estrutural e perdeu... Óbvio, deixando muito claro que essa questão da institucionalização não deve ser demonizada. Porque a gente tem o grupo que já vai por excesso no sentido de... É a única forma de organizar, é criar uma questão. Quase que marginaliza a organização enquanto ela é necessária dentro da sua perspectiva saudável. Mas em que momento você acha que teve essa ruptura que a igreja, de alguma forma, perde um pouco dessa essência e, de alguma forma, vai perder um pouco da sua efetividade enquanto igreja? Historicamente, a igreja perde essa... Digamos que essa essência mais orgânica de igreja depois de Constantino. 313, o Edito de Constância, que dá fim à perseguição do Império Romano, faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do Império e há ali um casamento da igreja com o Estado. A igreja deixa de ser perseguida, passa a ter status social, só que perde em espiritualidade, porque ela deixa de confiar e depender tanto de Deus que começa a depender na figura humana do imperador. Tanto que alguns concílios ali, os concílios de Nicea, os primeiros concílios doutrinários da igreja para definir as doutrinas, os dogmas da fé cristã, eram regidos pelos imperadores. Então, era como se o imperador fosse o presidente da instituição. Na verdade, inicia-se ali o que é chamado de catolicismo romano, que é esse casamento da igreja com o Estado. Aí, no século XVI, nós vamos ter o rompimento literal com essa estrutura, que é o movimento da reforma protestante. A engrenagem da igreja volta a funcionar de novo e nós temos ali... A reforma começou em 1517 com Lutero, ganhou força com Calvino em 1560. Nós temos pelo menos 1.200 anos que a igreja ficou engessada dentro de uma estrutura totalmente política eclesiástica, dentro de um viés católico. Esse período, grande parte dele, é chamado de Idade das Trevas e Idade Média. Aí, depois ali da reforma, para chegar nos nossos dias, nós temos, digamos que, essa revitalização da igreja, essa força da igreja de novo sendo estabelecida, com a Bíblia na linguagem do povo, o povo tendo acesso à palavra de Deus e não apenas ao que o padre falava em latim. Então, ao ponto que as pessoas começam a ter contato com a Bíblia de novo, há uma restauração dessa vitalidade da igreja. Nós temos, a partir do século XVII, o início dos movimentos de avivamento. Nós vamos ter com os irmãos Morávios, depois avivamento Wesleyano. Tem vários avivamentos que chamaram muito a atenção historicamente. Por exemplo, no século XIX, teve Spurgeon e Moody. No século XVIII, teve Jonathan Edwards, George Witterfield e John Wesley. Já no século XX, nós tivemos o crescimento da igreja na China, o crescimento da igreja na Coreia do Sul. O pentecostalismo do mundo começando historicamente em 1906, na Rua Azusa, mas tendo esse fósforo sendo riscado em 1901, 1904, em um país de Gales. Inclusive, da última vez que eu estive na Inglaterra, nós quase fomos lá, mas já está combinado que na próxima que eu vou... Vamos, vamos sim. Então, nós temos aí, a partir do século XX, esse incendiar do movimento pentecostal trazendo toda essa vitalidade da questão da fé cristã. Não há comparação do século XX com os outros séculos. Não há comparação. São mais de meio bilhão de bi, não mi, bi, de pentecostais no mundo de Azusa para cá. É algo em torno de 800 milhões, milhões, se não me foge a memória. Esses dias eu até estava vendo uma coisa interessante. Há poucas semanas atrás, morreu um escritor, Gordon Lindsay. Você chegou a ler alguma coisa dele? Não, não. Esse não, esse não. E foi um cara que trabalhou muito a questão histórica do pentecostalismo. Em 1978, John MacArthur publicou o primeiro livro dele na linha sensacionista, batendo contra os continuistas, que foi um livro chamado Os Carismáticos. Os Carismáticos. Eu tenho esse livro aqui. Quando John MacArthur publicou aquele primeiro livro, Os Pentecostais tinham em torno de 500 milhões de pessoas no mundo. Aí ele foi e publicou uma segunda obra, papo aí de 10, 15 anos depois. Os Pentecostais já estavam com 720 milhões no mundo. Aí esse Gordon Lindsay disse o seguinte, MacArthur, se prepare, escreva o próximo livro. Ou seja, quanto mais o cara escrevia, mais o pentecostalismo crescia. Se for contabilizar mesmo, já está quase um bilhão. É muita gente. E não há nada que se compare antes. É sem precedentes. É sem precedentes. Não tem nada que se compare antes com o que o movimento pentecostal causou na história da igreja, o impacto que ele causou socialmente, espiritualmente, estruturalmente no mundo. E aí nós temos, dentro desse contexto mais atual, se nós tirarmos um pouco essa visão panorâmica de história da igreja entendendo só hoje, se nós olharmos aí há 30, 40 anos atrás, a sensação que dá é que aquela geração era uma geração mais dedicada à oração, que temia mais a Deus, que se distanciava mais do pecado, que lia mais a Bíblia. Era uma geração mais piedosa. Piedosa. Então, nós temos frequentemente esses altos e baixos dentro de uma estrutura espiritual, cristã, orgânica, de crescimento, de avivamento, de vida espiritual na igreja. Eu concluiria esse raciocínio citando uma ideia de Bruce Wilkerson. Não é o David Wilkerson de Manhattan. Não é o David. É o Bruce Wilkerson. Bruce Wilkerson fala sobre a crise da terceira geração. A crise da terceira geração. Toda estrutura espiritual que se inicia numa geração, sempre na terceira geração ela entra num processo de declínio. Por exemplo, Abraão, o homem que teve um chamado pessoal com Deus, Deus falou com ele várias vezes, homem de altar, toda aquela dinâmica de experiência que nós conhecemos. Isaac não teve tanta influência espiritual. Não teve tanta relevância espiritual. Nós não vemos Deus falando tantas vezes com Isaac e Isaac falando tantas vezes com Deus como Deus falava com Abraão e Abraão falava com Deus. Nós não vemos Isaac levantando tantos altares como Abraão levantava altares. Qual foi a terceira geração? Jacó. A geração do engano, da barganha, da falcatrua. O que precisou? Deus impessoalmente se encontrar com Jacó no Valdo de Abraão. Por exemplo, você pega aí Moisés, primeira geração. Josué, segunda geração. Cadê a terceira? Você pega Elias, primeira geração. Eliseu, segunda geração. Geazi, terceira geração. Você pega Paulo, primeira geração. Timóteo, segunda geração. Cadê a terceira geração? Como evangélicos no Brasil, nós estamos vivendo a terceira geração. Entendeu? A primeira geração foi a pioneira. É os caras que rasgaram o peito, levaram tiro, levaram pedradas, foram para a briga e foram pregando e ganhando pessoas para Cristo e mortos ressuscitando. Tem vários relatos de mortos que ressuscitaram no Brasil, paralíticos que andaram. Milagres, uma manifestação extraordinária de Deus. A segunda geração foi uma geração que flertou mais com o secularismo, com o relativismo. E nós temos a nossa geração, que é a terceira. É a geração que relativizou muito mais coisas, não tem a mesma vida de oração que as gerações anteriores tinham. Quando nós vemos, por exemplo, a quantidade de vezes, de tempo, de leitura da Bíblia, de estudo, de jejum, de comunhão com Deus, de uma vida de renúncia ao pecado que as outras gerações tinham, de pastores, de líderes, de pregadores, a quantidade de escândalos que se ouviam há 40, 50, 60 anos atrás. E nós comparamos isso com o nosso tempo, nós percebemos que a nossa geração é uma geração que enfraqueceu em poder espiritual, em temor de Deus, em busca de oração, em conhecimento bíblico, em vida espiritual. O que acontece? Na terceira geração, ou há um declínio e um rompimento, uma ruptura completa, ou Deus vem e visita essa geração e reincendeia ela. Deus chega pra ela e fala assim, ó, até hoje já corta, mas eu vou mexer na história de vocês aí, a partir de hoje, Israel. Então, a única esperança pra nossa geração é se vier um despertamento espiritual, um avamento espiritual, e houver, literalmente, abandono de pecado, arrependimento de pecado, uma vida piedosa, é um convite de volta para Deus. Então, nós estamos nesse tempo, e eu penso que Deus permitiu essa pandemia também, nesse momento, porque é um chacoalhar de Deus nas nossas escrituras. É Deus olhando pra gente e dizendo, o que vocês vão querer? Vocês vão querer continuar sendo as mesmas pessoas ou sendo pessoas diferentes? E aí, eu uso um texto que eu tenho ministrado ele nesses dias, em algumas lives, ministrei no domingo, num culto pela internet, que é, na verdade, um texto que um amigo, o pastor Marcelo, de Madrid. Marcelo me chamou a atenção pra esse texto há um mês atrás, talvez. Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte, Jeremias 6, 16. Pôde-vos ao lado do caminho e perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho e andai nele, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. É a ideia de alguém que está caminhando em um caminho, uma trajetória, andando, indo a um destino, e, de repente, tem a sua caminhada paralisada por alguma razão e é colocada ao lado do caminho. E quando, por alguma razão, essa pessoa tem essa caminhada paralisada, ela tem que, antes de retornar para o caminho para continuar a sua rota, olhar para as veredas antigas. E as veredas antigas aqui falam sobre o caminho original, a rota inicial, o primeiro caminho. E perguntar a esse caminho, a essa rota inicial, qual é o melhor caminho, qual é o bom caminho. Ou seja, nesse período, Deus nos paralisou, Júlio. Deus nos paralisou. Esse período da pandemia paralisou todos nós. Seja em que segmento for, religioso, profissional, seja o que for, a vida parou por pelo menos três meses. E a palavra de Deus diz, em Jeremias 6,16, o texto começa dizendo assim, diz o Senhor, em outras palavras, nesse momento que a gente parou no caminho, que Deus parou literalmente a gente no caminho, a vida paralisou nesses meses, é hora da gente, antes de retomar a rotina, ao automático da vida, olhar para a rota inicial, olhar para o caminho inicial, para as veredas antigas, para o caminho original, e perguntar, a ideia do caminho original é o caminho que Deus propôs, é a rota que Deus estabeleceu, é aquilo que Deus sonhou para a gente seguir e caminhar durante toda a nossa trajetória, olhar para as veredas antigas e perguntar, qual é o melhor caminho? O que Deus quer que eu faça, que eu seja? Qual é a rota que Deus quer que eu siga depois desse momento? Ou será que eu vou aceitar ser a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas prioridades, com os mesmos hábitos, com os mesmos alvos, com as mesmas motivações, será que eu vou permitir que o futuro seja apenas uma repetição do presente? Ou será que eu vou olhar para as rotas originais e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim depois dessa quarentena? Qual é o melhor caminho para seguir depois dessa rota? Aí eu vejo o seguinte, se você obedecer isso, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Você vai ter mais paz para viver. Vai ser emocionalmente mais saudável. vai sentir-se mais alguém que está tendo o dever de vida cumprido. Mas se para isso estou fazendo isso. Só que, curiosamente, aquele texto de Jeremias 6,16 diz o seguinte, no entanto, algumas pessoas vão dizer, nós não iremos optar pelo novo caminho, nós vamos continuar no caminho antigo. Então, olha que texto, um versículo só, Jeremias 6,16, mas olha que texto atual para os nossos dias. Não, e você está falando, eu pensando o seguinte, é que toda mudança, ela confronta a comodidade. Então, para que a gente viva, e que palavra rica que você está compartilhando, para que a gente viva essa recuperação do sobrenatural, do agir de Deus mais intenso, das ações de Deus mais pontuais, a gente precisa romper com essa mediocridade, com essa comodidade, não está legal, desse jeito mesmo, é assim que vai ser. Então, é importante ter esse posicionamento de se autoavaliar. Eu acredito, você disse muito bem aí agora, que essa pausa, ela é uma oportunidade para a gente se autoavaliar, para a gente parar e fazer uma avaliação sincera. Ora, isso aqui está errado. E se nós tivermos graça para fazê-lo, em absoluto, eu quero crer que essa geração nossa possa vivenciar ainda algo muito especial da parte de Deus. Mas é preciso essa consciência, e é preciso se permitir confrontar com a nossa realidade. É preciso a gente olhar para a gente e falar, poxa, está errado. E se disponibilizar para o novo, se disponibilizar para a mudança. Isso é extremamente necessário. eu estava pensando uma coisa aqui agora, não tinha pensado nisso ainda. É curioso que a cada 100 anos o mundo vive um negócio que nem esse que a gente está vivendo. A cada 100 anos. É muita coincidência. Nós estamos em 2020, coronavírus, uma epidemia mundial. em 1920, teve a febre amarela, uma epidemia mundial. Em 1820, foi, se não me foge de memória, um problema de meningite, se não me foge de memória, ou varíola, foi uma doença, sim, mas que também foi uma pandemia mundial. E em 1720, se não me foge de memória, foi a época da peste negra. Eu sei que a cada, nesses últimos 400 anos, sempre, na década de 20 do século, tem um negócio que para o mundo com a doença, com um problema desse. E agora, em 2020, aconteceu de novo. Muita curiosidade, muita coincidência para ser normal. Quando nós pegamos, por exemplo, o continente europeu, até 1910, a relevância que nós tínhamos de igrejas não se tem depois. eu não tinha parado para pensar nisso. Spurgeon morre, se não me foge de memória, em 1891. É por aí, por aí. Mais ou menos na mesma época, Mood. A gente tem David Martilhoy Jones, que morreu em 71 agora, que teve ali na primeira parte, na primeira metade do século passado, o auge do seu ministério. Ou seja, a sensação que dá é que historicamente, depois dessas pandemias, a estrutura religiosa muda ou para melhor ou afunda. Nasce uma nova estrutura, mas as estruturas religiosas ou elas pegam o impulso e avançam, ou elas meio que perdem o ritmo. porque o negócio é o seguinte, mano, nós estamos aí há três meses sem culto presencial. Os estados que estão voltando estão voltando com 30%, muita gente com medo. A gente vai voltar a ter igreja cheia só daqui uns seis meses, um ano. porque ou 60% da população tem que pegar o vírus para criar imunidade geral ou tem que ter uma vacina. Não tem escapatória. A peste de 100 anos atrás, aí na Europa, que foi a febre amarela, matou 50 milhões de pessoas. Nós não vamos chegar a um cálculo desse no mundo com certeza com o coronavírus, por causa da quantidade de coisa que está sendo usada, medicamento, prevenção, máscara, toda essa questão. Mas o Brasil está com 40 e poucos mil, acho que os Estados Unidos já passaram de 100. Seguramente, nós vamos passar provavelmente de um milhão de mortos durante toda a pandemia. No mundo todo. No mundo todo, né? No mundo todo, é. Está mexendo com a estrutura de tudo. De tudo. Frequentemente, eu estou conversando com pessoas que literalmente faliram. Não é só a estrutura religiosa, tudo está mexendo. Há um novo mundo pós-coronavírus. Os sociólogos estão falando sobre o novo normal, pós-coronavírus. Há um novo mundo. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. A forma de se fazer a vida, de se fazer estrutura, de se fazer tudo, inclusive de se fazer igreja. Não estrutura, mas organismo. A forma de se desenvolver a dinâmica da igreja, a construção da cultura da igreja. Eu tenho pelo menos dois amigos, não vou citar nome, mas questão, nesse período agora de quarentena, abrindo uma igreja online que vai permanecer online depois que a pandemia passar. Dois. Olha, você vê só que interessante, só um parêntese. A gente tem toda essa perspectiva dos desafios, etc., que esse período tem provocado, mas nós aqui em uma experiência mais local, Deus tem nos dado uma oportunidade muito interessante. O nosso alcance aumentou assim 100%. O alcance de pessoas aumentou demais. Nós abrimos a mente para fazermos coisas que muito provavelmente nós não faríamos se não fosse a pandemia. Então, por exemplo, nós trabalhamos com pequenos grupos. depois da pandemia nós já vamos ter pequenos grupos que vão funcionar 100% online, porque eu tinha gente que mora uma hora e meia da igreja, que não conseguiam vir nos pequenos grupos aqui em Brighton, e esse número de pessoas aumentou significativamente. Elas podiam vir só no sábado e deixavam de ter essa interação durante a semana com os demais membros da igreja. O que acontece? Elas vão estar em pequenos grupos online. Então, mesmo após a pandemia, aqueles que moram mais distantes vão ser serviços por pequenos grupos online. Algumas estruturas que a gente tem, por exemplo, curso bíblico, nós vamos ter uma turma presencial e uma turma online. E assim vai. Ou seja, a gente tem todos esses desafios, todos esses problemas, todos esses entraves, mas eu creio que essa crise, especialmente, é uma grande oportunidade para a gente ver a forma de trabalhar para um novo prisma, tá? E aqueles que vão avançar o nosso avanço vai estar muito relacionado à nossa capacidade de avaliar isso. Quem é muito resistente, porque tem gente ah, mas não, essas resistências vão desacelerar muita gente por aí. Aqueles que estiverem mais atinados a essa mudança, eu tenho certeza que vão experimentar um crescimento muito potencial. Eu acho que sabe qual é a chave? A chave para a gente entender nesse perfil mais de igreja é o seguinte, as igrejas que o templo estava fechado, mas a igreja estava funcionando, templo fechado, igrejas funcionando, elas vão sentir menos o impacto. Eu ouvi essa semana passada o apóstolo Joel numa live dizendo o seguinte, o reverendo Napoleão Falcão está com a gente aí. Saudações de paz, reverendo Napoleão. Boa. É uma autoridade. Esses dias eu ouvi o avô Joel falando um negócio que tem gente com a chave da igreja dizendo o seguinte, daqui a pouco tempo a igreja volta de novo, já estou com a chave aqui pronto para abrir. Porque, na verdade, se a igreja não funcionou nesses meses, esse povo estava onde? Meu Deus. É por isso que eu volto a frase de que a igreja é mais do que um lugar que eu vou, é uma família que eu pertenço. E aí eu penso que um grande problema que aconteceu é porque nós estávamos lidando com uma grande parte da membresia que ela só tinha alguma ligação com a fé no templo. Só orava no templo, só lia a Bíblia no templo, só tinha um tempo para louvar a Deus no templo, só parava para ler um livro envolvido com as coisas de Deus no templo. Então, toda a dinâmica religiosa dela acontecia no templo. Quando você desativa a função templo dela, ela está perdida dentro da rotina de vida dela. Porque se ela não tinha cultura de oração, de estudo, de ter um tempo do dia dela para nutrir a vida dela espiritualmente, ela ficou confusa nesse período sem tempo. Ficou perdida. Porque o templo estava parado, só que a igreja estava funcionando. Então, eu acho que esse choque é que desestabilizou muita gente. Mas também foi um cenário. Se você era o tipo de gente que só funcionava no templo, a situação ficou complicada para você. E aí, teve uma aplicação que eu sempre gostei dela, isso não me foge da memória, eu acho que eu até preguei ela em alguma vez, não sei se foi com você, sobre Marta e Maria. Sim, sim, sim. Os três encontros delas com Jesus. Primeiro, Lucas 10, segundo João 11, segundo João 12. O primeiro encontro delas com Jesus é em casa. O segundo encontro delas com Jesus é na rua, na entrada da Betânia, quando Lázaro estava morto. No primeiro encontro dela em casa, Marta estava agitada, preocupada, distraída, em pé. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo o Senhor. no segundo encontro delas, que é na rua, Marta estava em pé, agitada, distraída, olhando para Jesus e dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria, aos pés, chorando. Então, essa postura de Maria, de uma vida devocional, aos pés, em oração, em lágrima, tendo o tempo do dia dela para Jesus, começou na casa dela em Lucas 10. É a ideia do seguinte, culto não é algo que eu começo no templo. Culto é algo que eu desenvolvo na vida, inclusive em casa. Jesus deixou isso bem claro quando a mulher samaritana chega para ele e fala assim, resolve só um problema aqui na minha cabeça. Onde que a gente tem que adorar? É em Jerizim? É no templo em Jerusalém? É no monte? É em outro local? Nosso pai fala uma coisa e vocês falam outra. O Senhor fala assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, mulher, essa mentalidade sua é a mentalidade judaica, só que a hora vem e agora é, ou seja, já iniciou um novo tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade, ou seja, não tem a ver com o monte Jerizim, não tem a ver com o templo de Jerusalém, você vai continuar tendo a sua vida dinâmica no templo, porque essa é a importância de você se reunir, congregar, que é algo totalmente bíblico, mas a sua vida espiritual não pode estar ligada apenas àquilo que você faz no templo. A vida espiritual é uma cultura de vida, a adoração é um estilo de vida que é construído. Então, se o meu culto não começa em casa, se eu não tenho uma vida espiritual sendo construída em casa, eu não vou conseguir ser crente mais em nenhum outro local. Então, essa é uma ruptura com aquela cultura de que não, culto é algo para fazer na igreja, não, culto é algo para fazer na vida, adoração é algo para se fazer em verdade, em espírito, onde estiver. A igreja é a continuação da fé, da comunhão, da busca e do temor que eu devo nutrir desde a minha casa, desde os meus vínculos familiares. Perfeitamente, e você está falando e eu estou me recordando que Paulo trabalha isso quando ele diz, vós, são os templos, não é? A ideia é vocês, vocês, vocês são o templo, já nessa perspectiva de desassociação do prédio físico como o único lugar possível de oferecer um culto de louvor a Deus, ou seja, é bem o que você disse, a minha prática diária, a minha vida é um culto de oferecimento de louvor a Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, se é topo a gente interromper aqui, eu volto, porque senão nós vamos ter que terminar abruptamente, a gente fala mais 10 minutos aí, ou 15, e conclui com o pessoal, porque a nossa live vai cair... Dois minutos, dois minutos, ela cai. Então você que está conosco aí, nós vamos fechar e já vamos voltar mais 5, 10 minutinhos de raciocínio. Você que está com a gente, você topa voltar? Vamos fazer isso? Maravilha. O pessoal que está com a gente aí, sinaliza? Será que está tendo um delay aí, ou será que a gente está sozinho? É isso, chegou, chegou. Então, pessoal, eu estou interrompendo aqui, já volto, só para a gente não terminar correndo, e aí perde aqui o final do raciocínio, tá bom? Então eu já termino, já entro, a gente dá mais 2 ou 3 minutos para a turma entrar e já continua o nosso papo. Para a gente concluir o raciocínio. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.